Olá, alunos e alunas! Essa é uma série de vídeos que tem por objetivo demonstrar apenas a execução de uma letra maiúscula floreada por vídeo. Atenção às instruções! Um, e talvez a mais importante, persigam as elipses que há na letra e no floreado. Quanto mais simetria, melhor. E atenção! São elipses, e não círculos. Por isso, a importância de se utilizar um papel pautado, como do vídeo, ou quadriculado. Materiais encontrados na loja, com link na descrição do vídeo. Dois, esse é um modelo indicado para quem já tem alguma experiência com a caligrafia com bico de pena. Mas, se você é iniciante, acesse nossas playlists do canal e assista aos vídeos que contemplam suas necessidades. E aí Se você gostou e quer ver a continuação dessa série, dê seu like, inscreva-se no canal ativando o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Todos os links importantes estão na descrição do vídeo.